Você sabe o que é isso, Graziella? Eu vou te contar uma história muito engraçada, que eu morri de medo, quase piro, mas essa pessoa, pelo processo terapêutico, junto com as práticas de respiração, mindfulness, meditação, esse cara chega no consultório com um negócio que eu achei que fosse um guarda-chuva, né? E eu meio desavisada, olhei e falei, é um guarda-chuva. Só que quando ele senta, ele põe um negocinho no meio das pernas e o negócio vinha até aqui. Eu falei, gente, mas um guarda-chuva não pode ter esse tamanho, só se ele tá com... de tu, né? Guarda-chuva de tu. Aí eu olhei e ele falou assim, a minha semana não foi muito boa. E eu te trouxe isso. E eu, ah, sem clara... E eu olhava pra isso, não entendia, né? Olhando. E ele começa a abrir isso. E aí ele pega e ele lança uma espada. Faz assim, ó. Você sabe o que é isso, Graziella? E eu... é uma espada. E eu olhava pra mim numa sala presa com uma parede aqui e eu falava, se eu não quiser me esquartejar agora, não vai ter jeito, né? E é uma espada. E ele falou assim, as práticas, a atenção plena, o cultivar, o faça mais do que te faz feliz, me tirou de uma semana tensa brincando com as espadas que ele tinha ganho do avô. Ele tava feliz com a espada. E ele levou a espada pra eu ver. Então você vê que é coisa bonita de se ver, que a pessoa tá em estado de transformação. Talvez essa espada tivesse guardada há tanto tempo, como um dia um paciente meu me falou, grau, estado de atenção plena, fez eu estar num super processo de acelero, numas entrevistas, reuniões, ele tava no Rio de Janeiro, aquela corre-corre de terno. E aí ele parou e tomou uma Guaraná. E ele falava, cara, foi o melhor Guaraná da vida. Eu sentia as bolinhas explodindo na boca. Cara, isso não tem preço. Se eu ouvir isso, você falar, ele tava em estado de atenção plena. No corre-corre, na vida louca, ele tomou o refrigerante, o gás. Ele sentiu as bolinhas estourando na boca. Não tem preço. Isso muda a realidade das pessoas. Que, de novo, não é pelas bolinhas, era pela atenção plena. O que esse cara ganhou ao longo da vida? Muitas coisas no decorrer da vida profissional dele ele passou, só que ele passou feliz, com atenção plena. reverberando mais na qualidade de autocontrole do que de desespero eminente, quando ele perdeu o emprego, por exemplo. Coisa linda! O que esse cara ganhou ao longo da vida? O que esse cara ganhou ao longo da vida? O que esse cara ganhou ao longo da vida?